Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Olha o que eu pensei, você aparece aqui vestido que nem uma vidente, aí você vai começar a fazer um monte de previsão, não tem a mãe de nada, você vai ser a mãe gatu, então já vou prever minha primeira coisa, não vai dar certo! Eu acho que a gente precisa dar um jeito de ligar pro encanador viu, essa casa já tá mais acabada que eu! É o vindeiro usando o seu pinto! Eu vou fazer um trigo só pra mim cara, eu vou fazer tudo, você manda, eu tô aprendendo no YouTube! Isso, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo! Rauza, para! Para com isso, vai cara! Que porcaria é essa que tá acontecendo aqui cara? Porcaria não senhor rapaz, eu estou preparando o maior número, Que porcaria é o primeiro, mais projetado pela mente humana! A confusão tem interesse, a alegria sabe aonde mora, A maluquice é só o começo, o condomínio do tubinho, começa agora! O que é 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 a vida? Meu filhos do céu cara, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer! Hoje é dia de liquidação no Pé e na Frouxa! Eu não posso perder essa queima de estoque é por nada! É! É! Rapaz, você viu o Beba? Você já tá sabendo? Da liquidação? Não é só liquidação, rapaz! Não é só liquidação, eu quero saber que vai chegar até umas meninas novas! Vai ter tudo em dose dupla! É o evento do ano, você tem uma ideia? Já tem gente dormindo de barraca armada na porta! Rapaz do céu, eu tenho que dar um jeito! Eu preciso de um plano, Catuaba! Eu preciso de um plano pra passar o final de semana fora de casa! Já tô prevendo que não vai dar certo! Prevendo? Você acabou de me dar uma ideia pra um plano muito bom, Catuaba! Eu dei? Catuaba, a Augusta leva muito a sério essas coisas de previsão! Olha o que eu pensei! Você aparece aqui vestido que nem uma vidente! Aí você vai começar a fazer um monte de previsão! Não tem a mãe de Ná? Você vai ser a mãe de Gatu! Então já vou prever minha primeira coisa! Não vai dar certo! Para de ser pessimista, cara! Nós combina as coisas, nós combina! Aí você prevê a coisa e eu faço a coisa acontecer logo em seguida pra ela acreditar que as suas previsões são verdadeiras! Não! Mas eu quero você entender uma coisa! Aonde que tudo vai te ajudar a sair de casa? Aí que entra a segunda parte do meu plano! Numa das previsões você vai dizer que se eu ficar em casa esse final de semana uma grande tragédia irá acontecer em nossa vida! E daí Augusta vai querer me ver pra fora de casa, rapaz! Ah, mas eu vou te dizer uma coisa! Se esse plano der certo, eu já estou prevendo o nosso futuro! Qual é? Bebendo muito no presente pra no dia seguinte não lembrar nada do passado! Então vamos lá que eu vou te passar a lista das previsões! E eu mesmo, sabe o que que eu estou prevendo? Eu estou prevendo sabe o quê? Um... Hashtag Partiu! Olá! Ai que susto! Uma voz me dizia que eu também fui entrar aqui da casa da dona Augusta! Como a senhora sabe meu nome? Ora ora como é que eu sei o teu nome? É fácil! Porque eu sou mãe catu! Eu sou uma grande vidente muito famosa no mundo inteiro! Eu vejo o passado! Eu vejo o futuro! Eu vejo o presente! Eu vejo tudo! E a senhora tem alguma previsão assim pra mim? Ah, eu tenho várias previsões! Várias previsões! Para isso a senhora tem que dar uma cachaça para eu dar para o santo! Não! É boa cachaça! Mas é boa cachaça! Mas peraí! Como é que eu vou saber se isso é verdade? Eu provo! Eu provo o meu puder! Eu provo o meu puder! Então senta aqui! Vou sentar aqui! Vai! Vou sentar aqui! Oi! Fora também? É que daí vai baixando as influências e a gente vai ficando no meio top! Não! 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 Ah! Uhum! Sabe o que significa essa carta 9? Não! Nem eu! É um 9! Ai! Mas eu quero saber se a senhora tem previsões assim de acontecer alguma coisa! Alô! 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 Quem? Essa carta quer dizer que o seu telefone vai tocar nesse momento! Alô! 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 A senhora adivinhou! Tá escrito no texto, né? Não é, ou não! E me diga uma coisa, a senhora tá vendo mais alguma coisa? Sim! Tô vendo tudo em dois! Quer uma previsão? Eu tô bêbado mesmo! Mas vamo pôr as cartas! Vai! Põe as cartas agora! Alô! Eu estou falando com o santo. A senhora está vendo essa dama. Dama? É a senhora. Ai, eu sou a dama. O Valete. O Valete é o irmão. Meu irmão? A senhora tem um irmão que está sempre incomodando a gente. Muito perto de nós, né? Perto da senhora. Agora aqui temos um Valete de pau. É o seu marido. O meu marido? Cara de pau. E então, tem mais alguma previsão? Alguma coisa? Tenho uma previsão. Uma previsão. O que? Não acredito. O que? Que coisa horrorosa. O que foi? O que foi? Aqui está dizendo. O que? Que o grande amor da sua vida vai sofrer uma queda. Augusta! Por acaso você viu a minha... A minha... A minha... Jurubeba! Jurubeba! Eu caí, caí. Jurubeba! A mãe Catu tinha dito exatamente isso! Ela me falou! Se ela sabia que eu ia cair, por que ela não me avisou? Não! Ela avisou a mim! A mim! Ela disse que o grande amor da minha vida iria sofrer uma queda! Você entrou e caiu! Ei! Que tipo de feitiço maléfico é esse, hein? Eu tenho medo dessas coisas! Não precisa ter medo! É tudo o negócio do plano! Ah! 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 Cadê alguma previsão pro meu marido? Tinha! Não tenho mais! E eu posso saber o porquê? Porque você brigou comigo e eu desmotivei! Lembra da liquidação do perna frouxa? Aí eu motivei! Eu tenho previsão! Vou falar! Deixa eu ler aqui... Deixa eu ler aqui... Ah, não. Ah, não. Eu não acredito. O quê? O Catuaba esqueceu o chapéu dele aqui. Ah! Ah, e o quê? Se ele permanecer nessa casa, vai sofrer uma grande tragédia. Se ele permanecer nesse final de semana, aqui, nessa casa... Ela tá lendo no tapete. Vai sofrer uma grande tragédia. Oh, meu Deus! Será que eu terei que passar o final de semana fora da minha própria residência? Que horror! Churubeba, você vai ter que passar o final de semana fora de casa. Ah, que triste! Tem certeza disso, Agustia? Tenho, porque eu não posso correr o risco de acontecer uma tragédia irremediável com você, Jurupé. Então é bom que eu voltar só segunda-feira à noite, pra minha própria segurança. Sim, sim. Não pode sofrer essa tragédia irremediável? Não, então eu começo a prever outra coisa. O quê que você tá prevendo? Eu tô prevendo um hashtag... Partiu. Hashtag Partiu! Titi, que felicidade. Titi, que cara é essa? Ah, meu sobrinho, eu tô triste. Você acredita que a mãe Catu acabou de dizer que se o Jurubéba não sair de casa esse final de semana, pode acontecer uma tragédia irremediável com ele Eu acho que até eu devia ir rápido embora porque eu tô proibendo mais risco a minha vida ficando aqui agora Não, 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 peraí, peraí Vocês estão com muita sorte, hein? O papai acabou de me pagar um curso pelo YouTube É sobre como quebrar previsões negativas Ah E eu já posso adivinhar Eu me formei Errou Ainda falta um módulo Mas calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui como é que eu resolvo esse problema Onde é que ele vai ver? A solução para quebrar a previsão negativa para dentro de casa é cercar a casa de sal grosso e ninguém sai de casa por três dias Isso quebra qualquer previsão de tragédia em casa, mas ninguém pode sair, ah Oh, que pena Pronto Solução encontrada Eu vou jogar sal grosso em volta da casa da titia Olha, o sal grosso estava ali já esperando Está escrito sal grosso lá Olha, parece ensaiado É Eu jogo sal grosso em volta da casa da titia e vocês ficam aqui três dias ninguém entra e ninguém sai Ah, que pena que vocês vão ter que ficar aqui três dias Eu tenho que ir porque eu tenho muitas previsões para fazer Mãe Cadu Ninguém entra Ninguém sai Todo mundo aqui no sofá quietinho Não, mas é que eu não consegue Ah, ué Não, mas é que eu tenho que passar a semana inteira aqui vestida de Mãe Cadu Eu acho que até que você já acertou a primeira previsão Você falou que ia acontecer uma tragédia irremediável Três dias já acabou a liquidação do Perná Frosch e eu não fui Isso é que é uma tragédia irremediável E você consegue prever que um dia a gente vai conseguir sair? Olha, eu acho que um dia a gente sai Mas a previsão para os próximos três dias É tempo fechado Ah, seu Pinto, você está gravando O que foi? O senhor tem que pedir para o pessoal curtir o vídeo Para curtir o vídeo Tem que pedir para deixar o comentário também Deixa o comentário É, e pede para o pessoal se inscrever no canal Se inscreve no canal Não, seu Pinto, seu Pinto está muito frouxo Oi? Ô, Julieta Nós precisamos dar um jeito nisso, Julieta A privada está entupida, Julieta E a torneira também está pingando Eu acho que a gente precisa dar um jeito de ligar para o encanador, viu? Essa casa já está mais acabada que eu Tá precisando de uma reforma urgente Tá tudo vazando, caindo E velho Tá falando da casa ou tá falando de mim, hein, Julieta? Da casa, seu Pinto, da casa Não, porque a gente depois de velho fica com as coisas vazando também no encanamento Ô, Julieta, liga de uma vez, liga de uma vez Pelo amor de Deus, mas chora no preço, hein Chora no preço, pelo amor de Deus Esse mês eu estou mais apertado que a calça do Gustavo Lima Mas onde que está o telefone do encanador, seu Pinto? Onde é que pobre guarda o telefone das coisas? Da porta da geladeira Porta de geladeira de pobre tem imã de pizzaria Tem imã do gás, tem convite de aniversário, casamento, de velório Tem tudo, batizado Pode olhar ali, ó Com certeza vai estar do lado do imã do pet shop Imbã de pet shop? O senhor nem tem animal Ah, mas se você ficar doente Quem é que vai cuidar da minha jumentinha, né? Opa, achei aqui Só a despesa Só a despesa nessa casa Alô? Por favor, eu quero a visita de um encanador É É que o câmbio do seu Pinto está com problema Com certeza o rapaz falou oi do outro lado Com certeza, tá? Aqui no Condomínio Paraíso, seu Pinto Casa 22, anota A gente está precisando urgente Obrigada Ô, ô, seu Pinto, pronto, viu? Eles já vão mandar alguém para fazer o serviço E dar uma olhada no encanamento Ô, Julieta, só que a gente tem que ficar ligado, hein Tem que ficar esperto, Julieta Esses caras aí, ó Eles vêm para arrumar um caninho Quando você vê eles já quebraram a parede inteira Eles já querem fazer um monte de serviço Fiquem empurrando o serviço da gente Para se aproveitar de velhos indefesos como eu É só para fazer o que veio fazer, Julieta Só isso Eu ouvi, seu Pinto O senhor não quer que eles se empurrem mais serviço para o senhor Então, é só para fazer o que veio fazer e ponto final Oi Eu vim ver o cano do seu Pinto Oi Pode entrar, fica à vontade Obrigada Aqui é a casa do seu Pinto? É, sim, pode entrar Fica à vontade, a casa é sua Obrigada Eu gostaria que o senhor mostrasse onde está vazando Ai, minha filha Eu acho que a gente ainda não tem essas intimidades, né? Vazando na casa Olha, vazando na casa Certamente o problema é no banheiro É no banheiro É no banheiro Inclusive, eu vou pedir para a Julieta te levar lá Julieta Julieta, tá Julieta, por favor, aqui Leva a moça aqui no banheiro Moça, eu não queria acusar ninguém Mas eu acho que faz a Julieta que tu piou o vaso, viu? Ah, é normal Em dia de domingo, assim, ela come mais do que cinco pedreiros quando batelagem, viu? Ah, o seu Pinto é um lindo arudo Ô, seu Pinto, vem aqui O banheiro é no seu quarto? O banheiro é no meu quarto, o banheiro é no meu quarto, viu? Ah, então o senhor pode me levar para ver o cano Oi Eu levo, sim, eu levo Eu vou levar, vamos por aqui, ó Ai, tu viu? Chama eu, eu desentupo tudo Ai, meu Deus Ô, seu Pinto Ah Só lembra que são só dois serviços, viu? O do vaso e da cordeira que está vazando Você é uma matraca Você é uma matraca, viu? Você fica falando, você fica repetindo as coisas Você acha que vai me levar no bico? Você acha que vai me levar no bico? Eu sou malandragem, Julieta Eu sou malandro, eu sou malandro, tá bom? Vai fazer só um serviço Eu vou lá ver a moça, só um pouquinho que eu já falo Ai, seu Pinto Só você lê, seu Pinto Pronto Pronto, pronto, pronto Já removi o que estava entupindo o banheiro E o que que era, hein? Achou que alguém perdeu isso, olha Mas o que? O senhor perdeu a dentadura e nem percebeu? E que eu vi que esses dias tinha um cocô sorrindo pra mim, né? Eu só achei que era um cocô feliz Gente, olha só Eu já removi tudo certinho Já removi o cano da pia do banheiro E como eu tinha te falado, senhor Pinto É bom o senhor trocar o do chuveiro também Tá, tá Ah, eu já troquei os registros Horrível E aqui tá a notinha Pra você, tá? Obrigado, viu? Observa bem certinho Muito obrigada Muito obrigada Amanhã eu volto Já tô esperando Já tô esperando Porque era só Eu preciso terminar os outros serviços Entendeu? E amanhã eu já começo na cozinha também Tá Creio eu, seu Pinto Que entre duas semanas Eu termino o chuveiro Tá, pô, tô te esperando Eu vou deixar tudo em perfeito estado Pro senhor, tá bom? Até amanhã, viu? Seu Pinto Chamou Cheguei Tchau, tchau Até amanhã, viu? Oh, seu Pinto Quem foi? Não eram só dois serviços, seu Pinto? Eu acho que o senhor foi levado pela conversa da encanadora E eu sou homem de ser levado na conversa, Juliana Mas nada que eu tenho Mas vou ser levado pela conversa dos outros Que nada Ela só me convenceu de que a casa tava realmente precisando uns reparos Ela é uma encanadora muito boa Uma ótima profissional, tá bom? E eu também acho que depois nem ficou tão caro Tá bom? Deixa eu ver essa nossa então aí Tá, aqui Quatro mil reais, seu Pinto Quatro mil reais? É Ela aprovou que é uma boa encanadora Ah, por quê? Em cinco minutos ela fez eu entrar inteirinho pelo cano Oi, pessoal Estão gostando aí dos vídeos do canal do YouTubinho? O condomínio do YouTubinho tá divertido, não é? Dá um trabalho pra fazer isso pra você sorrir Então não custa você também ajudar a gente É fácil É só você se inscrever no canal Curtir o vídeo Compartilhar E deixar um comentário Dizendo qual você mais gostou de hoje Olha lá Vamos lá que vai ter mais confusão Dá uma força pra gente É só apertar uns botão aí Começou 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 O que é isso, cara? O que você tá fazendo? Vai saindo meu número Meu número Ah, tá Meu número Não, 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 não Número do quê? Ma, ma, bailarismo Isso aí, cara Você não sabe nem falar e quer fazer um negócio Você entendeu? Entendi Não, chaco Ai, ai, ai Que história é essa de você ter virado malabarista agora? Eu vou fazer um circo só pra mim, cara Eu vou fazer tudo Eu tô perdendo o YouTube Isso Para de ser trouxa, cara Você acha que algum dia vai dar certo você ter um circo, Tubinho? Para de ser trouxa Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Esse que é legal agora Apenda com o Tubinho, cara Vai girar O pato vai Tem mais prato na cozinha? Não, 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 não Não, 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 não Calo, calo, calo Não vai fazer isso Desse jeito Você vai acabar quebrando a casa inteira Você não me incentiva Você não me incentiva Vai incentivar? Você acha que eu vou incentivar Você vai quebrar tudo, cara? Eu vou fazer um número mais seguro! Qual? O engolidor de espada! Não! Não, para! O que é esse negócio que está maluco? O que é que é isso? Engolidor de espada! Não fica brincando com esse negócio, não! Então já chega, eu vou fazer! O que? Adivinhações! Adivinhações! Sente que... Eu? Por favor! O que é isso? Feche os seus olhos... Nico... Nesse... Nico... Para! Feche o número de 0 a 100! Tá, pensei! Feche o número de 0 a 50! De 0 a 50! Tá, pensei! Não! Feche o número de 0 a 25! De 0 a 25! Pensei! É o número 13! Não! É o número... De 17! Não! Número 8! Não! Eu sou muito ruim de matemática, não é? Você sabe o que você é, cara? Você é um farsante, isso sim! Você é farsante! Que fraçante, cara! Que fraçante! Que fraçante! Que fraçante! É farsa! Você é uma farsa! Surtista, velho! Surtista! Que artista! Nada, cara! Fica você sabendo uma coisa que eu vou... Sabe o que tá faltando? O quê? Uma assistente, né, cara? Ô, Nico! Você não quer ser meu assistente? Não, nem olhe pra mim! Ah, porra, mano! Eu posso ser seu assistente agora? Pense no futuro, velho! Que futuro? Pense nas coisas que podem florir na sua vida! Para! Sendo meu assistente! Já fechou? Ia ser muito legal! Toda convenção do mundo ia querer nós! Ia fazer um sucesso no show business! Show business! Show business! O quê? Show business! Business! Você não sabe nem falar! Tubinho, não dá certo! Business! Eu não vou... Eu ia fazer um sucesso no show business! Não vou... Disney, business! Business! Você apertou nas oito, cara? Eu, Tubinho, magnífico! E Nicolas, a mulher barbada! Que história é essa de mulher barbada? Eu tô fora! Ah, não, cara! Você pode ser sabe o quê? Monga, a mulher gorila! O que que fala? Eu não vou ser mulher gorila! Pense aí uma! Tá até soltando a macaca já! Obrigado! E aí, meu filho! Como é que foi a faculdade hoje? Ah, esse ano promete! Só tem matéria chata! Me senta! Eu gosto de você! Quer ser meu assistente? Sobrou! Assistente de quê, Tubinho? Eu vou fazer um espetáculo de circo! Eu vou fazer tudo sozinho, cara! Tubinho fazendo circo? Ele tá ficando louco! Eu vou fazer tudo sozinho aqui, ó! Quer ver você? Você é meu assistente! Fica aqui! Nossa, que incrível! Já tá até pronto! Olha! Fica aqui! Mostra essa maçã! Não posso te mexer! Não te mexe senão a maçã cai! Atenção! Muita atenção, Tubinho! Vai atirar uma faca! Um, dois, três... Não! Você tá louco! Você tá louco! Você tá maluco, desgraçado! Vai de novo, Dimeiro! Vai de novo! Tem que ensaiar! Vai de novo! Pancairinha nenhuma! Pra ver essa faca! Se nós não ensaiarmos, Não ensaiarmos, tá errado! Você tá louco! Que nós não ensaiarmos, que nós não... Larga essa... Larga! Ô, Dimeiro, para com isso, cara! Você tá maluco, Tubinho! Para! Sua faca ia me acertar em cheio! Ia ficar mais emocionante no meu espetáculo! Não! Parou! Parou! O Tubinho tá ficando louco, cara! Ele tá ficando louco! Agora ele acha que ele é o Rudini do condomínio! Mas você sabe o que você é? É um xalatão! 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 Vou suportar o meu poder agora, cara! Vem cá! Vem cá, amigos! Vem aqui! Falou que eu sou xalatão! É! Olha aqui, ó! Goiânia! Vou fazer! Olha o que eu vou fazer agora! Segura isso aqui assim pra mim! Isso aí, assim! Agora, amigos! Agora, amigos! Ó! 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 Nada! Ó! É um passante xalatão! Olha o que apareceu! 50 reais! Ó! Esse dinheiro é meu! Tá lá no meu bolso! É a mágica da transferência sem usar a chave Pix! Não, não, não! Dá aqui! Dá aqui meu dinheiro! Tubinho, me dá meu dinheiro! Pode parar de graça! Ó! 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 Tubinho! Você para mesmo! Para com essas coisas! E não atrapalha! Porque hoje vai vir um pessoal da faculdade aqui! Porque... Eu tenho um seminário pra apresentar! Você vai apresentar o seminário! Tá, mas tudo bem! É... Vem muita gente? Não! É pouca gente! É pouca gente! É o Marcos do segundo ano e mais duas alunas! Duas alunas? E elas são bonitas? Ah! Eu não sei! Eu nem conheço elas ainda! Não conhece? Não! Não! Mas só sei que são irmãs! São irmãs melhor ainda! Duas gatinhas aqui dentro da nossa casa! Não! Ai! Focô! Ai! Focô! Focô! Que raio! Onde é que você tava com a cabeça? Você não viu? Na geladeira! Não! Disse eu sei! Eu quero saber por que você tava com ela lá dentro! Ah! Que eu tô ensaiando pra dar um salto mortal no trapézio! O que tem a ver o trapézio com a geladeira? Ah! Me falaram que a cabeça tem que ter sangue frio! Meu Deus! É um idiota também, né? Para com isso! Pelo amor de Deus! Ó! Não quero saber de mágica! Não quero saber de bagunça aqui! Você tá me entendendo? Olha aqui! Chega! Chega! Não tem mais mágica! Não tem equilibrismo! Não tem malabarismo! Não tem trapézio! Não tem atirador de faca! Não tem nada! Tá bom? Meu espetáculo! Cala a boca! O senhor vai lá pra dentro! O senhor nunca vai ter um circo na sua vida! Tá maluco! Nígula! Não! Meu espetáculo! Não me interessa! Vai pro quarto! Nígula! Vai pro quarto! Vai pro quarto! Não fale mais comigo! Por quê? Tô indo depressão! Ó! Chega! Acheita a porta! Vai! Podem entrar! Olá! Eu sou a Sara! Olá! Eu sou a Lara! Lara e Sara! Que bonitinho! Eu sou o Nicolas! Aquele é o Dmitri! Até que ele é bem fofinho! Ah! Sossega a nossa periquita, hein? Olá! Olá! O Marcos ligou e disse que vai atrasar, mas se vocês quiserem sentar, fiquem à vontade! Obrigada! Obrigada! E a casa? Muito obrigada! Muito obrigada! É muito linda! Ai! Que sofá macio! Oi! 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 Com licença! Tudo bom? Vocês aceitam beber alguma coisa? Água! 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 Tá ótimo! Tá! Eu vou pegar água! É... Vocês são alunas novas? É... Vocês acabaram de chegar na faculdade? Eu nunca vi vocês? Sim! Acabamos de nos mudar! É... Nós viemos de Cubatão! Ah! E qual curso vocês estão fazendo? Psicologia! Educação Física! Mas vocês conseguem conciliar as duas coisas? Sim! Estamos em turnos diferentes! É! A gente passa o dia inteiro na faculdade! É muito divertido! Nem sempre, né? Coisa chata ficar correndo atrás daquela bola! Aquele povo suado! Credo! Digo eu! Coisa chata é ficar ouvindo coisas sobre trauma, transtorno, ansiedade, depressão... Ai! Preguiça! Preguiça! Você fala isso porque você tem dificuldade de aceitação! Sabe o que ela tem? Dupla personalidade! Você fique sabendo que por sua causa a gente não entrou pro time de vôlei da faculdade! Sua lesma! O que que você me chamou? Lesma! Ah! Olha a lesma aqui! Ai! 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 Não aperta com isso! Fora com isso! Que porcaria essa que tá acontecendo aqui cara! Porcaria não senhor rapaz! Eu estou preparando o maior número... Mais projetado pela mente humana! Oh tubinho! Você tenha paciência né seu idiota. Eu não falei que eu não queria o senhor atrapalhando as coisas? Mas você não sabe nem o que eu vou fazer, cara? Eu vou me atirar do prédio mais alto que eu encontrar dentro de um copo d'água com um sorrisal sem que ele pare de fazer o chiado. Ô, Tubinho. Isso aí é a mentira mais mentirosa que eu já ouvi na vida. Então você nunca assistiu a TV Senado, né? Tubinho, para com isso. Nós temos visitas. Olha só. Que belo pai de duas. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Vocês não querem ser minhas assistentes demais? Eu quero! Obrigada, nós já temos outros planos. Ah, mas vocês seriam perfeitas para o meu número da mulher partida ao meio. Ai, eu topo, eu topo. E você pode começar por ela. Será que a gente pode marcar essa reunião para outro dia? É que está dando o meu horário, sabe? Eu vou encontrar com o meu namorado. Ah, vocês duas têm namorado. Ui, credo. Deus me livre. Isola. Na verdade, seria melhor dizer noivo, né? Cara, nós vamos nos casar no fim do ano. Ah, isso é que nós vamos ver, né? Eu acho que nós já discutimos isso, não? Nós já discutimos isso, sim. E eu deixei bem claro para você que se você quiser se casar, você se casa. Mas eu não piso naquela igreja. Como é que não pisa naquela igreja? Como é que eu vou casar sem você? Não sei. Você é minha madrinha. Ai, e você acha mesmo que eu quero me casar? Ficar presa alguém o resto da vida. Deus me livre, guarde. Não seja egoísta. Egoísta eu? Olha aqui. Por acaso, alguém me perguntou se eu queria ir para a lua de mel? Alguém me perguntou se eu podia levar alguém? Você está pensando o quê? Que vai levar alguém para a minha lua de mel? Você está achando que eu sou uma pervertida? Chega, vamos embora. Chega, acabou. Acabou a reunião, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer. Chega, chega. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Só uma coisa, viu, moças? Não, depois me avisa quando vai ser esse seminário que com certeza eu quero assistir. Rapaz, é cada duas que me aparece. Tubinho, o que você está fazendo? Ô, Tubinho, o que você está apontando agora? É o meu número de escapatórias de cordas, só que está pesado demais, cara. Escapatórias de cordas? Que história é essa? É, e que porcaria é essa aqui? Ah, esse aqui é o meu reloginho. Ah. Ele marca o tempo que eu tenho para escapar antes que a bomba estore. Ah, a bomba. Bomba! Foi super forte! Meu amor de Deus! Subiu! Cara! Tá tranquilo, cara. Eu vou conseguir escapar. Eu vou sim. Fico lá! Demite! Meio lá! A condição tem interesse A alegria sabe aonde mora A maluquice é só o começo O condomínio do Tubinho Já está indo embora E aí Vamos lá! E aí O Brasil Amendé